Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Agradecemos a Jesus pelo nosso reencontro Estudando a obra da Ivone Desculpa, a dona Ivone, viu? Com todo carinho Vai ter que começar de novo Trocou tudo Música Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anos Um programa que trará a você As lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Estamos retomando o nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Anjos Junto com o amigo Eduardo Araújo Precisa que você ia trocar meu nome também Grande abraço aos nossos ouvintes O Isaac ali, não é? O Isaac já estava preocupado Se você chamar ele de Alex Pois é, ele está falando assim É porque quando eu fui falar da Joana Eu falei da dona Ivone Então eles estão aproveitando Olha, mas no livro O Homem Integral Nós vamos dar continuidade Eu estudo do capítulo 4 O Homem em Busca do Êxito E é a primeira abordagem dela Insegurança e Crises Nós vamos partir hoje Do décimo primeiro parágrafo Que já foi trabalhado a semana passada Mas é para darmos continuidade A ideia, não é? Eduardo, você quer fazer a leitura Por gentileza? Vamos lá Diz Joana de Ângeles A crise de autoridade Responde pela corrupção Em todas as áreas Sob a cobertura daqueles Que deveriam zelar pelos bens públicos E administrá-los em favor da comunidade Pois que, para tal Se candidataram Aos postos de comando Sendo remunerados pelos contribuintes Para este fim Como efeito Os maus exemplos Favorecem a desonestidade Discreta e pública Dos membros Esfacelados do organismo social enfermo Preparando os bolsões De miséria econômica Moral Com todos os ingredientes Para a rebelião criminosa O assalto à mão armada O apropriamento em débito Dos bens alheios A insegurança geral O que se nega Em compromisso de direito É tomado em mancomunação Da força com o ódio Mesmo os valores espirituais do homem Se apresentam em crise de pastores E amigos Capazes de exercerem o ministério da fé religiosa Com serenidade Sem separativismo Com amor Sem discórdia na greia Com fraternidade Sem disputas da primazia Sem estrelismo Nas várias escolas da fé Expocam a rebelião As disputas lamentáveis A maledicência ácida Ou o distanciamento Formando quistos perigosos No corpo comunitário Olha que coisa impressionante aí Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes É uma realidade triste Que nós vemos E que não é exclusividade De uma ou outra Denominação religiosa De Joana de Angeles Que nas várias escolas da fé Expocam a rebelião E nós vemos que realmente Lamentavelmente No momento que nós vivemos As casas de oração De estudo do evangelho Que deveriam ser um refúgio seguro Para a gente encontrar paz Consolação Conforto espiritual Estão sendo locais de perturbação também Lamentavelmente Repito Enfatizo Porque A vida tem sido muito difícil Para todos nós São muitas lutas São muitas dores São muitos desafios Muitos receios Que temos Medos E quando nós vamos buscar A nossa religião Seja a nossa casa espírita A nossa igreja Nosso templo A gente deveria encontrar ali Um lugar De tranquilidade De refazimento E assim o é Porque A casa espírita A igreja Independente de qualquer coisa É um lugar de paz Em si Mas a conduta Nossa Dentro dessas instituições Desses templos Não tem sido a mais adequada Joana fala aqui Lavava os pés Lavava os pés de seus discípulos Travava aqueles que eram perseguidos Aqueles que eram humilhados Com todo carinho Com todo afeto E nós vemos dentro das nossas igrejas Das nossas casas espíritas Dos nossos templos Tantas disputas inúteis Perdendo uma oportunidade de nós Perdendo uma oportunidade valiosa Que Deus nos oferece De ali dentro Daquela instituição Daquele templo Nos unirmos Diante das dificuldades da vida Das dores Para juntos Estudarmos Nos confraternizarmos Ajudarmos-nos mutuamente Para enfrentar Esses dias difíceis Porque todos nós Estamos passando Não tem pobre Não tem rico Não tem classe social Não tem condição Qualquer que seja Que nos diferencie No que diz respeito à dor A dor é a mesma Para todos A dor do rico Dói tanto Quanto a dor do pobre Seja a dor física Ou a dor moral Então nós deveríamos Estar mais unidos Então é um alerta Que Joana nos traz Os espíritos em geral Tem colocado isso Para a gente Manuel Filomeno de Miranda No livro Tormentos da Obsessão Juntamente com O espírito Eurípides Bassanufo Fazem um alerta Profundo Aos espíritas Colocando que Grande parte Dos companheiros espíritas Estão desencarnando Muito mal E chama a atenção Porque nós Com o conhecimento Que temos da doutrina Deveríamos Segundo Eurípides Estarmos em condições melhores E ele chegou ao ponto No mesmo livro citado Tormentos da Obsessão Pelo Divaldo Franco Eurípides pediu a Jesus A autorização para a construção De um hospital psiquiátrico No plano espiritual Chamado Hospital Esperança Para receber espíritas Em estado de loucura Que eram constantemente resgatados Em condições muito difíceis No umbral Nas trevas Para serem acolhidos Nessa instituição E aí nós nos surpreendemos Porque diz Eurípides Que não era para ser assim Não era para nós espíritas Estarmos desencarnando De uma forma tão atormentada E ele chega a dizer Que seria preciso Trombetear Essas informações Para que todos nós Que ainda estamos aqui na carne No corpo de carne Possamos refletir O quanto antes Na nossa conduta Como espíritas Como cristãos Não somente dentro Da casa espírita Mas em qualquer lugar Que nós estivermos É Esta obra da Joana Ela foi lançada Em 1990 Todas as vezes Que nós pegamos um texto Dentro do conteúdo Doutrinário espírita Nós vamos compreendendo O que Jesus quis nos dizer Quando lá em João Falando do Cristo Consolador No capítulo 14 15 a 17 26 Ele diz que o Consolador Que ele rogaria O apoio do Consolador Afim De que fique Eternamente Conosco Porque a doutrina espírita Sempre nos trará Orientações Esclarecimentos Os libertadores Para o espírito imortal E nós vemos A atualidade Desta mensagem Nos convidando A responsabilidade Eduardo colocou Muito bem Não é E quando ela vai abordar No décimo segundo parágrafo Que ela vai falar Que esses valores Espirituais do homem Se apresentam Em crise de pastores Pastores Somos cada um de nós Quando somos portadores Da mensagem do Cristo Para alguém E nós vamos refletir Que ela continua Dizendo Que eles são capazes De exercerem O ministério Da fé religiosa Com sinceridade Com serenidade Sem separativismo Com amor Sem discórdia Na greia Com fraternidade Sem disputas Da primazia Sem estrelismo Nós somos capazes Mas quando não agimos assim Estamos faltando Com a nossa responsabilidade Porque Deus não nos permitiria Estar à frente De uma oportunidade De serviço Com o Evangelho Se já não tivéssemos Um nível qualquer De capacidade Então a nossa Leviandade Enquanto espírito Enfermo Chagado pelo egoísmo Pelo orgulho Nos faz malbaratar A oportunidade Abençoada Que nos foi dada Nessa encarnação Ela diz Que nas várias Escolas da fé Expocam a rebelião Não é E aqui nós vamos refletir Quando vamos estudar Com Kardec A possibilidade De como seria Uma casa espírita Disputando com a outra Né E Kardec Na sua lucidez O bom senso Reencarnado Ele vai optar Por aquela Que tiver mais caridade Porque o ideal É que não venhamos Mais disputar Nada com ninguém Jesus no Evangelho Ele já nos disse Se alguém te exige Caminha um mil passos Dá mais mil passos Com ele Se alguém te pede a capa Dá também a túnica Porque é muito desagradável Qualquer que seja A procedência A fé religiosa Que saiamos Do nosso lar Do nosso Condomínio particular Ali Que é a oficina Do espírito na terra Onde já encontramos Lutas desafiadoras Na convivência Com familiares Com pessoas Que foram colocadas Ao nosso lado Justamente Para nos deixar Como uma âncora De reflexão O nível de imperfeição Que nos encontramos E saímos de casa Para ir A um templo religioso E ainda Gerarmos Desconforto Sofrimentos E dores Para outros irmãos Por isso que Mahatma Gandhi Ele diz Que a dificuldade Dele São os cristãos Ele tem Uma perfeita Identificação Com Cristo Mas ele não consegue Compreender Os cristãos Ele era hindu Então fica para nós Essa reflexão Emano no livro Caminho Verdade e Vida Ele nos diz Que o templo E o lar São inseparáveis Então nós temos Que ter a dignidade Do espírito Que se percebe Enfermo Mas que o outro Companheiro do lado Tem chances Também De buscar Aquilo que nós Estamos buscando Nós não precisamos Disputar nada No bem O reino dos céus É pessoal Intransferível E ninguém tem acesso Ao reino dos céus Melhor do que o outro Porque o reino dos céus Ele é irmanado Para todos Então temos que pedir Muito a Jesus Que nos dê Esse foco de lucidez Com o evangelho A oportunidade É compartilhar Competição É coisa do mundo E dentro do mundo Existem aqueles Que já aprendem A competir Compartilhando Transforma a competição Numa oportunidade De confraternização E nós Religiosos Carcomidos ainda Pelo orgulho E a má compreensão Da mensagem do Cristo Somos aqueles Que disputamos É muito triste Você sair de uma reunião Onde o objetivo É trazer fortalecimento Moral e espiritual E você sair angustiado Porque você percebeu Uma atitude Um comportamento Que sobrecarregou Porque na realidade O comportamento Que sobrecarrega É propriedade De quem sobrecarregou Mas como nós somos frágeis Tem dias Que isso Nos alcança E temos que ser Duplamente vigilantes Para não revidar E para não nos contaminar É essa a proposta Da Joana Quando vem trazer Tudo isso à tona Porque onde estiver O homem terreno No momento A crise está presente Porque ele ainda Não despertou espiritualmente Para a potencialidade Que é Então para quem está Chegando agora O programa é Momentos com Joana de Ângeles Estou aqui junto Com a Maria de Fátima Miranda Eu, Eduardo Daraújo Maria de Fátima Miranda Estudando o livro O Homem Integral No seu capítulo 4º O Homem em Busca do Êxito O tópico que a gente está lendo É o primeiro Inseguranças e crises Estamos aí no 14º parágrafo agora Onde Joana diz O homem apresenta-se doente E a sociedade Que lhe é o corpo grupal Encontra-se desestruturada Em padecimento total É, realmente A nossa doença individual É, juntando com a doença do outro Se torna uma doença coletiva Que afeta a todos Ainda hoje Um companheiro Falando com ele por telefone Ele estava me dizendo Da violência no trânsito Como as pessoas estão agressivas Vindo aqui para a rádio Com a Miranda também Observava Alguns companheiros Dirigindo de uma forma Completamente absurda Não é o trânsito Que está doente Somos nós Então a gente pega no carro E leva essa doença Para o trânsito Como a gente estava falando A gente vai para o templo religioso Leva a doença Para o templo religioso E ali a gente vai contaminando E se contaminando Nessa questão aí A sociedade toda sofre com isso Continua Joana dizendo o seguinte As crises gerais Que procedem da insegurança individual São por sua vez Responsáveis por mais altas E expressivas somas de desconforto Insatisfação Instabilidade emocional do homem Formando um círculo vicioso Que se repete Sem aparente possibilidade De arrebentar As cadeias fortes Que o constituem Vitimado Por sucessivos choques Desde o momento do parto Quando ser expulso Do claustro materno Onde se encontrava insegurança Este enfrenta Este enfrenta Desequipado Inumeráveis desafios Que não logra superar Chegando à idade adulta Eilo receioso Desestruturado Para enfrentar A maquinaria insensível Dos dias contemporâneos Em que a eletrônica E a robótica São conduzidas Porém avançam Tomando o controle Da situação E lentamente Reduzindo-o A observador Das respostas E imposições digitadas Apertando Ou desligando Controles E submetendo-se Aos resultados Pré-estabelecidos Sem emoção Sem participação pessoal Aos dados recolhidos É interessante Joana citar O mundo moderno Porque realmente Nós vivemos No mundo Da era digital Quando Joana falava Aqui Já se havia Um progresso Importante Na década de 90 Mas hoje Século 21 Isso está espantoso E realmente Os nossos jovens Ela cita aqui Os jovens Que chegam despreparados Para enfrentar Esse mundo São os que mais Estão sentindo É muito comum Nós vermos Os jovens Mergulhados Na questão digital Na questão Do seu celular Do seu mundo E não conseguindo Conviver com o outro Os jovens Cada vez mais Têm dificuldade De relacionamento De interação social Muito sim Por causa Dessa questão Da tecnologia Mas também Pela falta de estímulo Sobretudo dos pais Em relação Em relação Ao diálogo Em relação A estimular A convivência Com outras Com outros jovens Com outras crianças E isso é uma atitude Perigosa Porque o jovem Vai se isolando Vai se deprimindo Os casos De suicídios Entre jovens Aumentam Assustadoramente Joana destaca Aqui O que é fato O despreparo Desses jovens Para lidarem Com os desafios Do mundo moderno É uma situação Preocupante Mas que passa Pela solução Familiar A família Tem que estar Atenta Os pais Têm que estar Atentos Conversarem mais Com seus filhos Interagirem mais Estimularem a participação De seus filhos Numa escola De fé religiosa Seja o espiritismo Seja o protestantismo Seja a igreja católica O budismo Não importa Mas que esse jovem Tenha algo Que o conecte Ao lado espiritual É muito importante Estimular Na criança Sobretudo na criança Porque querer começar Isso com o jovem Não é fácil Mas sobretudo na criança Estimular a participação Desta criança Em uma religião Para que ela tenha Conhecimento Espiritual E quando crescer Quando tiver que enfrentar Esses desafios todos Ela tenha uma bagagem De conhecimento Que a ajude A pelo menos Raciocinar E encontrar Caminhos mais saudáveis Para conduzir Sua vida Não tem como Afastar o jovem A criança Do mundo Em que nós vivemos As mídias Fazem parte Dessa realidade E graças A essas mídias O bem Também está sendo Divulgado O que nós Refletimos E os espíritos Nos convidam E o bom senso É que junto Ao contato Com essas mídias Estejam os pais Os adultos Auxiliando Que essas crianças E jovens Formem um pensamento Crítico Conversando com eles Sabendo de como Eles se sentem As emoções Que cada situação Que eles convivem E vivem Desperta neles Não tem como Fugir dessa realidade E essa realidade É para ser vivida Com dignidade O próprio Jesus Em oração Ele diz Pai Não peço Que os tire do mundo Mas que os liberte Do mal E o mal maior É a ignorância Que nos deixa A deriva Mesmo dentro Dos templos religiosos Mesmo dentro Da casa espírita Da igreja Onde for Os pais Têm que acompanhar É verdade Os pais não podem Fazer do templo religioso Um depósito De criança Ou de jovens Porque lá também Está o espírito Imperfeito ainda E inabilitado Para amar Nós vamos encontrar Vários tipos De violência Que acontecem Em templos religiosos Com crianças E jovens Que foram largados Depositados lá Sob o domínio De outras pessoas Que são espíritos Tão enfermos Quanto nós Então a vigilância Dos pais Da sociedade Tem que ser permanente Mas sempre Dando ao outro A criança e o jovem Construir um pensamento Crítico Mas esse pensamento Crítico Acontece dentro De casa Ouvi o depoimento De um tio Falando De uma sobrinha De três anos Que havia sido convidada Para o aniversário De um outro primo Mas um morava Em Brasília E o outro morava No Rio E na data do aniversário A criança não veio Com os pais Quando tiveram A oportunidade De reunir a família No Natal Então ele pergunta Maria Luísa Mas você nem veio Para o aniversário Do seu primo Ah tio Eu não pude vir Porque as passagens De avião São muito caras E meu pai E minha mãe Não podiam Comprar passagem De avião Para nós Virmos ao aniversário E depois Passarmos o Natal Juntos Isso Mostra Que essa família Explicou Para aquela Criança De três anos Por que é Que ela não estava Presente No aniversário Do primo Auxiliou A ela A formar Um pensamento Crítico Ela soube Dar a resposta Exata E o tio Narrando isso Foi uma lição Para todos nós E o nível De compreensão Dessas crianças De hoje É impressionante Eu com três anos Eu era uma ameba Não sabia nem O que eu O meu filho também Tem seis anos Mas desde Dois, três anos Que ele consegue Emitir pensamentos Raciocínios Que me espantavam Eles são espíritos Que trazem Pelo menos em termos De conhecimento Intelectual Algo diferente Eu não sei moral A gente vai descobrir Com o tempo E com a nossa colaboração Essa é a função Do educador Oferecer exemplo Sóbrio E auxiliar Para que ele possa Exteriorizar Aquela bagagem Que ele já traz E a responsabilidade Dos pais Se torna maior ainda Com espíritos Tão inteligentes Tão preparados O nosso dever De conduzi-los No caminho do bem No ensinamento moral Se tornou mais importante Ainda Porque é um espírito Inteligente Que não se conduzir Moralmente bem Vai se perder E soube explicar Direitinho Meu pai não tinha Condições de pagar Duas passagens Para minha mãe Para ele E a minha também E virmos no Natal Para estarmos juntos Ele falando Das coisinhas Eu falei Um ótimo exemplo Para a nossa reflexão Mas Existe uma palavra Que nos dá A reflexão De que haveria Chegaria os tempos Em que a iniquidade Abundaria De tal forma Que se possível Confundiria Até os eleitos Quais são os eleitos Que não se confundem São aqueles Seres imperfeitos Que estão lutando Para vencer A própria imperfeição Abrindo mão De vencer os outros Enquanto nós Buscarmos Em qualquer situação Vencer alguém Nós estamos Nos perdendo Na jornada Quando nós Pararmos Para usar O recurso Dessa encarnação As informações Que nos chegam Para nos vencer Aí seremos Os eleitos De verdade Com certeza E nós Estamos chegando Já perto Do final Do programa Ficando Esse alerta Para todos Os pais Para todos Aqueles que Têm responsabilidade Os avós Vamos conduzir Bem as nossas Crianças Vamos estimulá-las A esse Entendimento Da vida Como exemplo Citado pela Miranda Conversar Eu sempre procuro Conversar Com meu filho Também Não subestimar A inteligência Deles Eu lembro Que entrando Numa loja De brinquedo Ele escolheu Um brinquedo Caro E eu falei Filho Esse daí O papai Não pode pagar Ele prontamente Ele foi Esse aqui Você pode Pegou um outro Menor Aí eu fiquei Admirado Com aquilo Porque eu Quando criança Eu não teria Esse entendimento Do que é caro Do que não é caro Do que Eu ia querer Aquele E aquele E aquele Acabou Ele não Ele Não Esse aqui Eu posso Esse aqui Tá E aí ele aceitou Saiu tranquilo Da loja Então São espíritos Que trazem Uma condição De entendimento Muito favorável Se a gente Aproveitar isso Para conversar Para levar o evangelho Eles tem mais condições Ainda ontem Conversava com meu filho Porque ele é muito egoísta E aí eu sempre digo Para ele assim Você gostaria Que fizesse A mesma coisa Com você Porque Jesus ensina Heitor Que a gente Não deve fazer Ao outro O que não gostaríamos Que o outro Fizesse conosco Você gostaria Que alguém Fizesse Procedesse Desta forma Com você Ele falou Não Eu falei Então lembre-se De Jesus E ele E ele ficou calado Então é isso Que a gente Tem que tentar O tempo todo Levar para eles Porque eles Tem um nível De entendimento Que facilita Facilita E muito Se a gente Levar os bons Exemplos Essa boa conduta Eles vão saber Aproveitar Mesmo porque Convive conosco Somos referência Para ele Deus não errou De pai Nem de filho Nem de familiar Que Jesus nos conduza Muita paz Uma boa semana Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos Com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção E apresentação Maria de Fátima Miranda